Bom, secretário, os casos aumentaram, até porque vão ter mais restrições, inclusive algumas cidades estão dizendo que não vão seguir a determinação do governo estadual de voltar em fevereiro. Eu queria saber se é o momento desse retorno e se em algum momento vocês podem recuar dessa decisão de voltar no dia 1º de fevereiro. Olha, nós estamos avaliando a todo momento aquilo que a saúde vem determinando, obviamente, todos os dias temos reunido com as equipes e é sempre importante estar atentos ao que está acontecendo. Mas hoje a decisão é sim do retorno do dia 1º de julho. O próprio Plano São Paulo prevê agora que mesmo em caso de bandeira vermelha tenha permissão de atividades presenciais e, obviamente, focando mais naqueles que mais precisam, naqueles que são mais vulneráveis e fazendo, obviamente, em rodízio, não é voltar a escola ao que é o anterior à pandemia. Não terá 30 alunos por sala, 35 alunos por sala. A gente está falando de uma volta com 7, 8, 10 alunos por sala de aula com distanciamento em formato de rodízio e, obviamente, vamos voltar, independente da cor que estejamos, por exemplo, a capital se permanecer no amarelo, por exemplo, ela poderia, pelo novo plano, até 70% dos estudantes. Nós vamos fazer até 35%, a própria prefeitura anunciou a autorização até 35%. Nós entendemos ser muito importante começar, mas começar vagarosamente com todos os cuidados. O que não dá é para a gente estar com tudo aberto. O reflexo do aumento de casos agora de festas de final de ano, de ida para as praias, bares abertos. Então, tudo isso aberto e funcionando. E as escolas, que são fundamentais e essenciais para a nossa sociedade, fechadas. Secretário, bom dia para o senhor. O senhor não se preocupa que a situação que nós estamos vendo em Manaus, abrimos o Live CNN hoje com a situação do Amazonas, chegue a São Paulo? O senhor está seguro de que esse é o momento adequado para voltar às aulas, mesmo nesse esquema especial? Veja, o primeiro ponto na sua própria fala, Daniel, é como se lá em Manaus a culpa fosse das escolas. E não é. É mais uma vez, né? No final do ano, as pessoas foram de férias, não tinha escola. Mas deixa, fica a entender para as pessoas. A gente precisa falar claramente. Não é escola a culpada por o que está acontecendo em Manaus. É importante dizer que assassinos foram lá dizer que Manaus não tinha que fazer o lockdown no final do ano. comemoraram, né, autoridades públicas federais comemorando lá e agora ficam em silêncio sem falar sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo em Manaus é irresponsabilidade de autoridades públicas que não cuidaram daquilo que tinha que cuidar. Nós temos que cuidar, temos que priorizar as crianças para colocar num ambiente controlado. Não é solto na rua, não é na praia, não é em festa com adolescentes que a gente vai combater a pandemia. A gente tem que fechar as outras coisas para que a escola funcione. É isso que o mundo está fazendo. E é isso que nós precisamos fazer. É óbvio que nós temos preocupação e vamos estar preocupados durante toda essa pandemia. A preocupação só irá embora quando tivermos a vacina para todo mundo à disposição. Mas o que a gente não pode é botar o debate no lugar errado. Se tiver que fechar a escola, que seja a última coisa a fechar. Portugal fez lockdown agora. O que não fechou? Escola. Todo o resto fecha. A Inglaterra está com as escolas abertas. Todos os lugares estão priorizando a educação com controle. Obviamente, com o ambiente controlado, temos sim condições de funcionar. Mas, se tivermos que recuar sobre isso, que seja a última coisa, não a primeira. Perfeito, secretário. O senhor deu uma aula agora do que deve ser a gestão pública e também de cuidado com fiscalização. Porque o que a gente está vendo em Manaus também é descaso de autoridades estaduais, municipais, governo federal. É todo um complexo ali de autoridades que precisavam ter atentado a esse tipo de coisa que o senhor está falando agora. E justamente das escolas, para que isso não se repetisse. Então, realmente, essa explicação que o senhor traz é muito importante e vem no momento correto. Porque as pessoas estão indo para festas, estão levando o vírus para casa. Então, geralmente, nas escolas, as crianças que estão ali assintomáticas, tem que movimentar ali. Tem que sair de casa, até porque podem ser transmissores da doença para pessoas idosas. Mas, enfim, essa explicação e essa reiteração que eu gostaria de fazer nesse momento, Marcelo. Agora, secretário, várias cidades, inclusive do ABC, já falaram que não vão seguir essa decisão do governo estadual de retomar as aulas no dia 1º de fevereiro. Porque, enfim, cada cidade também sabe da sua situação, do seu problema local, da quantidade de leitos, do sistema de saúde e preferem não abrir nesse momento. Os senhores pretendem entrar com alguma medida judicial para que essas cidades abram, de fato, as escolas e que funcione num esquema, claro, especial? Bom, se for necessário, sim. Nós vamos ter que avaliar a justificativa que cada município apresenta. Isso é muito importante. O município pode ser, sim, mais duro. Mas ele precisa apresentar uma justificativa. Por exemplo, em uma fala de um representante da região do ABC, ele falou que vai abrir as particulares antes das públicas. Por quê? Por que esta distinção? Ora, se não pode abrir por segurança para um, não deve abrir para outro. Então, a justificativa tem que ser plausível. Por que é seguro abrir bar e manter festas no ABC e fechar a escola? As justificativas precisam estar de acordo com aquilo que a ciência no mundo está fazendo. Mas isso, os municípios precisam publicar um decreto com a justificativa do motivo do fechamento, Marcela. E aí, sim, nós vamos tomar a decisão, eventualmente, da medida judicial. Nós vamos estar observando cada uma das justificativas de cada um dos municípios em relação a este tema. A gente consegue colocar uma pergunta do Fernando Nakagawa aqui para o secretário? Secretário, o senhor me ouve? Eu queria entender, diante desse planejamento que o senhor está detalhando para a gente, se os professores e os trabalhadores da área de educação vão ser incluídos no primeiro grupo ou no grupo prioritário para a vacinação que começa nos próximos dias? Bom, olha, nós temos já a decisão de professores estarem no grupo de prioridade. A questão é que nós não temos vacina no Brasil suficiente para todas as prioridades. Este é o problema do Brasil. Nós deveríamos ter a Coronavac, como aqui o estado de São Paulo com o Butantan tem avançado, mas nós deveríamos ter, já enquanto país, adquirido outras tantas vacinas. Nós temos poucas vacinas. Nós temos, posso estar falando números e estar enganado, mas a grandeza é do tipo, mais de 70 milhões de pessoas no grupo de riscos, incluindo aqui professores, e nós temos 12 milhões de vacinas. Agora, a Índia está falando que a AstraZeneca não vai nem enviar as vacinas aqui, as 2 milhões, que são muito poucas. Então, entre as poucas vacinas, por onde começamos? Esta é a decisão que tem que ser tomada. Hoje, a decisão é de começar dentro do grupo de prioridade, ter as prioridades, como acima de 60 anos, que são os grupos que mais têm falecido durante o Coronavac. Mais de 80%, também é um número aproximado, mas das mortes ocorrem com pessoas de mais de 60 anos. Então, as lógicas até hoje da área da saúde que define isso, vai até aqui. Eu defendo, sim, que os profissionais da educação sejam prioridade, obviamente respeitando essa lógica das prioridades das prioridades, porque, infelizmente, nosso país tem muito pouca vacina nesse momento. Temos somente o que a Butantan e a Coronavac vai poder providenciar para o país, na verdade, até agora. Secretário Estadual de Educação, Rocieli Soares, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcela. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui. Fico à disposição para mais esclarecimentos sempre que for necessário.